O projeto O projeto contemporâneo da FUNAT começou em 2015. A ideia nossa era fazer inicialmente no Rio para ver como funcionava, para depois se estender para o Brasil, porque a nossa perspectiva sempre é nacional, afinal de contas a FUNAT é a fundação nacional de artes, a nossa atribuição é nacional. Então a gente contratou seis coletivos com perspectivas estéticas distintas, atuando em ambiências geográficas, sociais e políticas também distintas. Então o Norte Comum, Leu Eutipe do Meyer, Chama, Etno House, Áudio Rebelo, Pintavan e Banda Desenhada. Mesmo sem o saber, acabaram, ou intencionalmente no início, acabaram fazendo essa linha mesmo, de repensar essa música da tradição brasileira, colocando novos elementos e não criando uma fricção, na verdade, criando uma coisa muito mais delicada e suave de diálogo e comunicação. Os artistas que a gente convidou, a maioria, nunca estiveram num espaço assim tão formal de música, mas ao mesmo tempo é importante estar nesses espaços, porque é um aparelho público. E aí a gente tentou o tempo inteiro trabalhar essa questão da diferença, de como é diferente para a gente fazer um evento no palco, na Funarte, e fazer um evento na pracinha. A gente está acostumado com aquela correria de carrega gelo, vai no mercado no meio dos eventos para comprar cerveja que acabou, e aí alguém tropeçou no fio, desligou o som. E a gente sempre teve essa intenção de ocupar outros espaços, outros bairros, outras áreas, outros palcos, e quando surgiu esse convite a gente ficou muito feliz. A nossa expectativa fundamental era provocar cinco grandes acontecimentos artísticos da nossa perspectiva, do nosso coração, vibrante sobre a música brasileira. E isso aconteceu sem conseguir. A gente teve de tudo. A gente teve desde a música mais experimental possível, uma música que trabalha com uma dimensão mais do âmbito do som, do experimento entre os sons, do que propriamente da canção, até trabalhos mais legados da canção autoral. Minha avó está maluca. Minha avó! Toda coisa para comprar! Essa ideia de contemporâneo não está especificamente ligada à datação da história musical, mas ao diálogo instaurado, um diálogo construtivo, ou destrutivo também, mas é um diálogo e é uma música de invenção. A questão é se somos nós contemporâneos? Contemporâneos de quem? Ou seja, somos nós capazes de olhar para o nosso tempo? Isso é uma coisa que a gente como artista e a gente como quem ama a arte, enfim, a gente está o tempo inteiro sendo defrontado com esse questionamento. Se for uma nova estética, a gente está na estética, nem nova, a estética da correria, que a gente é duro, sem dinheiro, e se é alguma coisa nova que a gente está produzindo, eu não sei, mas a gente não está deixando de fazer. Um dos nossos shows foi considerado pelo segundo caderno do Globo com um dos dez principais espetáculos do Rio de Janeiro em 2015. Nós fomos muito satisfeitos com o resultado. Tanto de público, teve uma média de público muito boa, o contato com os coletivos e a produção musical, o que aconteceu, o que apareceu na sala. Como quase tudo no Brasil, a vanguarda quase sempre vem das classes populares. Então, o movimento da música eletrônica do Pará quanto o hip-hop são precursores desse processo. São precursores numa dimensão econômica e técnica e, sobretudo, numa dimensão estética formal. Buscando uma vida ao nunca perder a essência, eu entendi que era a verdadeira resistência. Mulher preta... Deu certo, a gente conseguiu trazer a praça pra dentro da sala Sidney Miller, né? Foi um desafio, a gente conseguiu e, se vier uma próxima, a gente aí tá calejado pra fazer outra vez melhor e mais e mais. Em 2016, a gente vai estender o projeto para as unidades da Funarte no Brasil. Já dentro da mesma lógica do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Vamos contratar coletivos, esses coletivos ficarão responsáveis pela curadoria de espetáculos musicais. No total, serão, a princípio, cerca de 200 espetáculos musicais acontecendo no Brasil todo. Música A música brasileira tá madura o suficiente para um desvio de rota. A música brasileira A música brasileira tá madura o suficiente A música brasileira A música brasileira A música brasileira Legenda por Sônia Ruberti